Olá, olá, pessoas da segunda série. E aí, beleza com vocês? Vamos à nossa aula da língua portuguesa. Sou o professor Wesley Fernandes dos Santos, professor do Instituto Marechal Malé. Bom, gente, nós estamos estudando as orações coordenadas, certo? O período composto por coordenação. Nós estudamos o período composto por orações coordenadas assindéticas. Nós estudamos também o período formado somente por uma oração, ou seja, o período simples. Essa oração receberá, ou recebe o nome, de oração absoluta. Também estudamos o período formado por orações coordenadas assindéticas, ligadas assindéticas, logicamente, por meio da conjunção coordenada. Assim como também vimos que algumas conjunções, ou locuções conjuntivas, aparecem nas duas orações. Então, beleza. Vamos agora responder alguns exercícios. Na última aula, nós respondemos exercícios com o caráter somente de identificar as orações. E agora nós vamos trabalhar alguns exercícios ligados, então, a, por exemplo, aprendermos como responder questões que têm um formato concurso público. Vamos lá, então. Temos aqui a questão 1. O título, então, do texto. Médicos do Reino Unido recomendam cuidar de plantas para tratar depressão. Então, observem. Será que é necessária a leitura do texto? Vamos ver se é necessária. Nós poderemos observar isso lendo o comando da questão e também as alternativas. Temos aqui o comando da questão. Assinar é a alternativa que apresenta corretamente o sentido da palavra em destaque no seguinte excerto. Os pacientes podem frequentar e, ainda, convidar amigos e familiares para ajudar a plantar ervas. Bom, será que é necessário, então, lermos o texto? Não, não é, gente? Por quê? Porque nós simplesmente deveremos analisar o trecho aqui. E, ainda mais, na verdade, deveremos analisar a palavra em destaque. A palavra ainda. Vamos ver, então. Olha só. Temos aqui os pacientes podem frequentar e também convidar amigos e familiares para ajudar a plantar ervas. Será que isso aqui tem um sentido de oposição de ideias? Porque a concessão trabalha com oposição de ideias. Mas a diferença é que, na concessão, esta ideia oposta não vai impedir com que a ação da oração anterior aconteça. Ou mesmo que seja da posterior. Não é uma concessão. É uma condição. Você só vai poder convidar amigos e familiares para ajudar a plantar ervas com uma condição? Não. Trata-se de tempo. Não. O que tem aí sobre tempo? Não tem nada, não é? Mas trata-se de adição, gente. Por que adição? Observe. Você pode frequentar este, vamos colocar assim, esse ambiente aí em que as pessoas plantam ervas para, no caso, tratarem-se, né? É uma forma de tratamento, ou seja, esse projeto. E, além de poder fazer isso, de frequentar, você ainda pode convidar amigos e familiares. Então, você tem uma adição de ideias. Essa é uma oração coordenada sintética aditiva, a segunda aqui, né? Ou seja, essas orações se ligam, neste sentido, do acrescentamento a um acréscimo, então, de ideias lógicas, uma para com a outra. Então, beleza. Vamos para a questão 2, o diminutivo. Será que é necessário lermos este texto? Vamos ver no comando da questão. Em uma operação certamente durará horas e os resultados são incertos. O período classifica-se como? Nós só precisamos analisar este período. Não precisamos ler o texto. Ah, para você, eu quero ler o texto. Beleza. Na hora que não der tempo de você responder toda a prova, ou de sua mente se cansar, não reclame, né? Beleza. Vamos lá, então. Temos aqui. Será que é um período simples? Será que é período com uma oração absoluta? Bom, essas duas aqui, olha só. Sem sequer analisar aqui o tipo de período que temos, nós poderemos, então, anulá-las. Anulá-las. Por quê? Pelo seguinte, o período simples é aquele formado por uma só oração, né? E a oração absoluta é um período simples formado só por uma oração, an, né? Uma oração coordenada, né? Ou seja, marcou essa daqui, tem que marcar essa daqui também. Nós só temos que marcar uma das opções. Então, elas se anulam, tá? É composto por coordenação ou por subordinação? Se for composto por coordenação, significa que as orações não exercem uma função sintática em relação à outra. Uma oração não vai ser uma, então, função sintática para a outra. Ou seja, não vai ser um termo da oração da outra. Vamos ver isso, então? Então, se vocês já conseguem identificar a conjunção, é só separar, tá? Está aqui a conjunção. Beleza. Vamos analisar, então, as orações. Uma operação certamente durará horas. Temos aqui o primeiro verbo. E os resultados são incertos. Temos o segundo verbo, ou seja, nós identificamos as orações por meio dos verbos. Certo? Beleza. Mas vamos realmente tirar a prova de que realmente a oração vem até aqui? O que você vai fazer? Você vai observar quais palavras que se relacionam a quais verbos. Durará. Quanto tempo? Horas. O que durará horas? Uma operação. Durará mesmo horas. Certamente. Então, todas essas palavras estão ligadas ao verbo durará. São incertos. O que são incertos? Os resultados. Temos o sujeito. E aqui nós temos a característica do sujeito. Este verbo liga o predicativo do sujeito ao sujeito. Então, todas essas palavras aqui estão ligadas, no caso, os resultados e incertos ao verbo ser. Certo? Apesar de que os incertos aqui, ou a palavra incertos, está ligada ao sujeito resultados, ao núcleo do sujeito. Mas a oração se forma em volta do verbo sim. Beleza. Observaram que o E aqui não se liga nada a nenhum verbo? Porque a conjunção, ela liga as duas orações. Ela não vai se ligar a nenhum verbo. Mas ela fica com a segunda oração aqui. Beleza? É tanto que ela vai dar o sentido da oração, o nome da oração. Depois vamos ver. Olha só. Temos duas orações em que uma não exerce uma função sintática para a outra. Então, elas são completas sintaticamente e independentes. Ou seja, não pode ser período composto por subordinação. Tem que ser período composto por coordenação. Por subordinação, só se uma oração for o adjunto adverbal da outra, o sujeito da outra, o objeto direto da outra, o objeto indireto da outra, o complemento verbal da outra, o aposto da outra. Tá? E aí vai. Certo? Beleza. Questão 3. Gaiolas e asas. Será que é necessária a leitura do texto? Vamos ler o comando da questão e muitas vezes até as alternativas. No período, ensinar o voo, isso elas não podem fazer porque o voo já nasce dentro dos pássaros. A oração destacada pode ser classificada sintaticamente como? Então, sintaticamente, como é que nós vamos analisar, classificar essa oração? Bom, que oração é essa daqui que está no caso destacada? Bom, isso elas não podem fazer. Vamos observar? O problema é que você não pode simplesmente analisar a oração, né? Independentemente de você ter que analisar as outras. Por quê? E se a outra for um adjunto adverbial dessa daqui? Muitas vezes a oração principal no período composto por subordinação parecerá estar, então, completa. Por quê? Porque justamente a oração subordinada adverbial e adjetiva, em algumas situações, as adverbiais sempre, tá? As adjetivas não. Elas vão, então, trazer um simples auxílio ao sentido. A oração parecerá estar completa, mas aí vem um termo da oração para auxiliá-la. A questão é, se há uma oração no período em que ela exerce a função sintática de adverbio, ou de adjetivo, ou de substantivo, para com a outra oração, o período é composto. Vamos ver, então, se há alguma que exerce essa função ou alguma dessas funções. Vamos analisar a que está em destaque. Verbo. Podem fazer. Na verdade, é a locução verbal, né? Quem é que podem fazer? Elas podem fazer? Não. Então, esse adjunto adverbial está ligado a esta locução verbal. Este é o sujeito dessa locução verbal. E este é o objeto direto. Elas não podem fazer. O quê? Isso. Certo? Beleza. Por que o voo já nasce dentro dos pássaros? Vamos pegar o verbo e vamos fazer perguntas ao verbo. Quem é que, ou o que é que nasce dentro dos pássaros? O voo. Ele nasce rápido, ele nasce consignado, então, consignado não, vamos dizer, como uma qualidade intrínseca. Sim, ele já nasce. Em quem? Ou no quê? Dentro dos pássaros. Então, todas essas palavras estão ligadas ao verbo nascer e a oração está completa. Essa aqui também está completa e elas não exercem uma função para a outra. Ensinar o voo. É uma oração que está completa. Nós temos aqui a formação de um sujeito indeterminado com o verbo na forma nominal infinitivo. O problema é que lá no texto, se você for para o lugar, você acha o referente a este verbo. Beleza. Então, vamos lá. Nós temos aqui três orações completas sintaticamente e que não exercem nenhuma função sintática em referência a outras. Uma a outra. Então, é um período composto por coordenação. Não é oração subordinada. Não é oração coordenada sintética explicativa. Por quê? Porque não tem conjunção coordenativa sintética explicativa aqui, tá? Oração coordenada sintética, na verdade, né? É conjunção coordenada sintética. Por quê? Porque as conjunções coordenadas sintéticas são... Pois que, por quê, por quanto? Tem aqui? Não. Ah, é uma oração coordenada sintética adversativa. Existe um mas, porém, contudo, todavia, no entanto, entretanto, não obstante? Não existe. E vocês devem tomar cuidado que não podem procurar somente no início da oração. Porque a função da conjunção é encabeçar a oração. Não, neste caso aí não. Por quê? Porque as conjunções coordenadas adversativas, elas podem aparecer no meio da oração. Tá? Dependendo até no final. Ou seja, neste caso aqui, nós não temos, porque você não identifique nenhuma parte da oração. O mas, porém, contudo, todavia, no entanto, entretanto, não obstante, não obstante. Beleza. Então, só sobra uma oração coordenada assindética. Por quê? Não tem síndeto, que é a mesma coisa que conjunção, síndese e conectivo. Beleza? Então, é isso aí. Porque aqui nós temos uma explicativa. Cuidado com isso. Esta aqui está em destaque. E aqui nós temos uma outra, no caso, assindética. Vamos lá. Vamos à frente. A questão 4. A frase que apresenta a relação coordenada entre as estruturas que a constituem é... Professor, nós não aprendemos ainda as orações subordinadas. Aprenderam, sim. Desde o nono ano. Beleza. Mas, vamos dizer... Ah, eu não sei o período composto por subordinação. Identificá-lo. Você sabe o que é um advérbio. Certo? Então, sabendo o que é um advérbio, você só vai aqui identificar um advérbio em forma de oração. Por exemplo, irá se submeter ao concurso. Ainda que tenha estudado muito. Você tem uma concessão. Observe. Você vai fazer isso mesmo com uma situação que pode impedi-lo de fazer, de praticar esta ação da outra oração. Só que ela não impede, porque você vai fazer mesmo assim. É a concessão. Ora estuda, ora se diverte, ora trabalha. Se estudou, você sabe que esta é uma conjunção coordenativa alternativa. Nós temos aqui orações em que as ações são alternadas. Você pratica todas as ações. E não há necessidade de se pensar que essas ações devem ser praticadas simultaneamente, no mesmo momento. Não. Pode ser em momentos distintos. Mas a questão é, você pratica as ações, todas as ações, então, essas orações, na verdade, vão trazer uma alternância de ações. E não uma exclusão. Porque as funções das orações coordenadas sintéticas alternativas são duas, de alternar as ações ou uma excluir a outra. Beleza. Então, achamos o que nós queremos, porque esta aqui é a coordenada alternativa. E nós queremos, no caso, uma relação de coordenação. Pronto. Temos aqui. A medida que o verão avança, reduz-se o volume de água para uso. Então, o volume de água para uso reduz-se a parte, ou seja, na verdade, a medida, a proporção, proporcionalmente ao avanço do verão. Então, nós temos aqui uma adjunta adverbial em forma de oração, que, no caso, completa essa oração. Não vou dizer completa, mas auxilia. Então, o que nós temos aqui? Uma oração, que é um termo da oração da outra. Esta oração é o adjunta adverbial em forma de oração para esta daqui. Ou seja, não é período composto por coordenação. As orações são totalmente independentes. Uma não exerce função sintática para a outra. Esta é o adjunta adverbial desta. Esta é o adjunta adverbial desta. E agora, esta daqui, caso participe da equipe de trabalho, dedicar-se-á com empenho. Nós temos aqui, então, uma oração principal e esta é o adjunta adverbial desta daqui. Indicando o quê? Indicando uma condição para que ocorra o fato desta primeira oração aqui. Beleza, desta daqui. A fim de que pudesse viajar, trabalhou intensamente nos domingos. Então, temos aqui a primeira oração. Como assim a primeira? Estela está em segundo lugar aí, professor. A principal, eu estou dizendo. Primeiro, no sentido de ser a primordial. Então, nós temos aqui a oração que exerce a função de adjunta adverbial desta. Adjunta adverbial de finalidade. Tá bom? Vamos para a questão 5 para terminarmos. Então, nós temos aqui o comando da questão para nós não lermos antes do texto. Logicamente, temos de saber se é necessário a leitura e não faça isso. Não leia o texto, pelo amor de Deus. Diante de cada afirmação, escreva V para a que for verdadeira e F para a que for falsa. Vamos lá. Este período é composto por orações coordenadas. Que período? O que vem aqui? Qual? O gesto primeiro devia ser natural e não decorrer de nenhum lema ou imposição, nem convite, nem sugestão vinda de fora. O primeiro gesto devia ser natural. Oração coordenada assindética e conjunção coordenativa aditiva. Então, temos uma oração coordenada assindética aditiva e aqui outra oração coordenada assindética aditiva. Olha o nem aqui, a outra conjunção coordenada aditiva. Então, está correto ver cuidar não só na cabeça, desculpe, na doença ou na pobreza, mas no cotidiano. A primeira oração é aditiva e a segunda também. Beleza. Vamos lá, então. Será que a primeira é aditiva? Cuidar não só na doença ou na pobreza, mas no cotidiano. Então, temos aqui a primeira oração é aditiva e a segunda também. Olha, está certo. Nós temos aqui não só é a primeira, então, locução conjuntiva que forma o par, não só, não só, mas também, não só, não somente. Nós temos aqui o mas também, mas o também está subentendido. Então, nós temos aqui realmente duas orações coordenadas aditivas. Professor, mas esse o aqui é alternativo, mas ele só liga dois termos da oração, não as orações. Cuidado com isso. Verdadeiro. Mas, por outro lado, se a gente parasse, mas parar para pensar pode ser tão ameaçador e fizesse um pequeno cálculo, talvez metade ou boa parte desses deveres aparecesse como supérfluo, frívolo, dispensável. O parágrafo funciona de forma adversativa em relação ao parágrafo anterior. Opa, para respondermos a esta aqui, nós temos de ler o parágrafo anterior. Temos aqui o parágrafo em voga, lá embaixo, na alternativa. E temos de ler este daqui. Dentro de casa, onde tudo deveria começar, onde se deveria fazer todo dia o aprendizado do belo, do generoso, do delicado, do respeitoso, do agradável e do acolhedor, mal passamos, correndo, tangidos pelas obrigações. Tão fácil atualmente desculpar-se com a pressa, o trânsito, o patrão, o banco, a conta, a hora extra, tudo isso é real, tudo isso acontece e nos enreda e nos paralisa. Então, nós temos aqui uma situação ruim em que nós não damos valor à nossa vida por causa das ações cotidianas, que são obrigações, mas, por outro lado, se a gente parasse, tem uma, no caso, oposição de ideias. E veríamos que boa parte desses deveres apareceria, então, como supérfluos, frívolos, dispensáveis. Então, vamos lá. Está certo. Aqui, função adversativa. Vamos para outra. Depois de sermos gente, podemos e devemos sair dos muros e tentar melhorar o mundo, que anda tão, tão precisado. O segundo período do trecho funciona como uma oração coordenada e explicativa em relação ao primeiro período. Sim. Por quê? Olha só. Nós devemos, então, sair dos muros e tentar melhorar o mundo. Por quê? Qual a explicação? Porque ele anda tão complicado, tão precisado. Ou seja, nós temos realmente uma oração coordenada explicativa, porque temos aqui a conjunção explicativa. Quais são as conjunções explicativas, sintéticas explicativas? São, pois que, por quê, por quanto. Na verdade, as orações coordenativas explicativas. Sintéticas, logicamente, são, porque são síndeto em si. V. Um vezão aqui. Agora, uma hora a mais em casa não para se trancar no quarto. Se o período terminasse na palavra quarto, então, a oração seria a coordenada aditiva. Bom, gente, temos aqui um F. Por quê? Porque, logicamente, esta oração aqui, nós temos que analisá-la no contexto. Por quê? Porque terá outra oração ligada a ela. Uma hora a mais, não para trancar no quarto, mas para conviver. Nós temos, então, aqui, uma oração coordenada sindética adversativa em relação a essa oração coordenada assindética. Então, não é aditiva. F. Qual é a questão que deveríamos marcar? A B. V, 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 F. Certo? Ou seja, então, está aí. Nós resolvemos algumas questões ligadas ao conteúdo que iremos trabalhar na prova. Gêneros textuais, poema, conto, novela, gênero. Trabalhamos várias coisas. E agora, nós trabalharemos... Opa, estou aqui em redação, na verdade, estou doido. Na verdade, estamos trabalhando o período composto por coordenação. Foi mal, mas beleza. Vamos lá. Ou seja, trabalhamos todas as orações coordenadas, as assindéticas e também as assindéticas aditivas. As assindéticas, então, adversativas, alternativas, conclusivas e explicativas. Beleza? Tranquilo, então. Então, até a próxima aula em que nós iremos iniciar um conteúdo de literatura. Então, tchau, tchau e até lá. Tchau, tchau.